Bom dia, meu e do Mr. Rufus! Hoje é sexta-feira Hoje eu não tenho nenhum compromisso cedo, não tenho nenhum vídeo grande pra editar Eu tenho uma publi que eu acho que é bem fácil Eu espero, né, que seja fácil, porque eu já fiz o roteiro e tudo Então eu já sei que é um jeito que eu não sei gravar rápido Então eu resolvi não colocar alarme, resolvi não colocar nada Quando eu acordei achei que era meio-dia, porque eu durmo com blackout, né? Achei que era meio-dia, era oito da manhã Mas eu continuei na cama por muito tempo, assim, eu falei Ai, dane-se, porque eu olhei e tava dizendo que ia estar nublado hoje E eu não gosto de ver dia nublado, então eu falei Ai, vou deixar a janela fechada, ficar aqui no meu escurinho, assim, um tempo Depois eu resolvo abrir Me diz por que que eu abri e tá sol E vocês tão me perguntando muito no TikTok e no Instagram aqui O que que eu tô fazendo no meu cabelo Então eu acabei de fazer minha trancinha e eu resolvi mostrar, então, o que que eu faço quando eu faço uma trança Primeiro que eu tenho a teoria que é melhor alguma coisa do que nada Antes eu tava usando esses dois Living Conditioner, um condicionador living e óleo de coco Pra quem quer marca, esse aqui da Function of Beauty Que mesmo que eu alise meu cabelo, ele ainda é um cabelo cacheado Então ele precisa de cuidados de cabelo cacheado Aí ficava, ah, cara, tem cabelo liso Então eu usava produto de cabelo liso, gente Daí meu cabelo ficava um cocô, óbvio Mas agora eu mudei pra essa marca aqui Que eu fiz publica Eu falo pra vocês que eu só faço publica coisa que eu gosto Que também é a mesma vibe Isso aqui é um living e isso aqui é um óleo Então, já que eu vou fazer trança Eu já sei que eu vou começar a trança mais ou menos aqui Eu não vou passar nada na raiz agora Se eu tivesse fazendo um coque, eu provavelmente passaria na raiz Vou penteando agora pra entrar tudo, né Uns fiozinhos Meu cabelo ficar bem molhado depois disso E volto a falar, gente Qualquer condicionador que vim Qualquer óleo depois Porque óleo é contra a água, né É hidrofóbico Ai, que chique usando palavras E eu não tenho medo de passar no meu cabelo inteiro Isso é uma coisa que eu vejo muita gente tendo medo Gente, não adianta só passar nas pontas Porque esse cabelo que tá aqui em algum momento vai ser ponta Então eu tenho que ficar cuidando Agora eu passei óleo E volto a falar Qualquer um Mas eu realmente recomendo esses Que eu tô usando bastante ultimamente E é ultimamente que eu tô recebendo os elogios Então E eu só uso isso Tipo, pra mim não faz nem sentido eu fazer uma trança Se eu não vou poder colocar nos produtinhos Outra pergunta que também eu tô recebendo muito Ah, Laura, tu vai fazer escova, chapinha e tal Toda vez que tu lava? Não, não faço Eu lavo meu cabelo Umas duas, três vezes por semana Só faço escova, chapinha Uma vez por semana Laura, nos outros dias Gente, tem vezes que eu saio do banho Cabelo molhado ainda Encho de máscara de tratamento Encho de óleo E faço um coque E fico assim por uns dois dias Não é a melhor coisa do mundo Mas, gente, é isso que tá mudando meu cabelo Porque isso é melhor do que ficar queimando meu cabelo E eu não consigo usar meu cabelo natural A gente já conversou sobre isso Mas, então, eu tô pronta Deixa eu guardar aqui Bolsa do parque hoje Vai ser fone de ouvido Tripé, caso eu resolva gravar alguma coisa Água, bombinha de asma Meu óculos E graças a Deus que eu vim falar com vocês Porque eu acabei de lembrar Nossa, isso aqui é roupa pra lavar Que eu tenho que trocar as moedinhas Eu já tô com duas sacolas cheias Isso aqui é recebidos E isso aqui eu tenho que pegar Look do dia Shortinho Tênis Tô com a bolsa aqui que eu mostrei pra vocês O tapete E tá meio calorzinho Não tá calor, tá? Tá 16 graus Mas eu coloquei aqui o meu top de academia Porque eu vou treinar Provavelmente eu vou ficar com calor E eu amo que todo dia Quando eu faço alguma coisa Eu gosto de ir por ruas diferentes Porque eu não quero ninguém, gente A Estados Unidos a gente já conhece Charles Manson Richard Ramirez A galera toda Tudo daqui Tudo aqui de Los Angeles Tudo acontece aqui em Los Angeles É um monte de medo dessas coisas Todo dia eu só saio de casa Pra caminhar, né? Cada dia numa rua diferente Vocês conhecem essa rua? Claro que não Nunca passei por aqui É o mesmo lugar que eu vou Saio da minha casa Eu vou pro mesmo lugar Mas sempre caminho diferente Pra ninguém ficar traqueando, né? O horário que eu acordo O horário que eu saio Ah, sempre passa por essa rua 9 da manhã Então não sei o quê Então só pequenos cuidados que eu tomo Mas, por exemplo Eu tô com o celular na rua Não faço isso no Brasil Gente, chocada O parque é muito maior do que eu pensava Eu vim numa área que eu ainda não conhecia Jesus amado É gigante Não sei se vocês estão me ouvindo Porque eu tô de fone Mas Gente, gigantesco esse parque, tá? Ali tem muito mais coisa Ali tem muito mais parque pra lá Mas eu vou pra cá Porque eu já tô começando a ficar cansada Aí eu acho que eu vou pra casa Eu geralmente não tomo café da manhã Mas me deu muita vontade De ovos hoje Então eu coloquei um óleo ali na panela Vou fazer aqui Ovo 3 da tarde Eu só percebi agora Que eu comi o ovinho Já faz umas duas horas Vou comer agora então Minha saladinha Vou editar o vídeo agora No celular Que eu acabei de passar pra cá E o primeiro passo É virar o vídeo Aí agora ele fica 16 por 4 16 por 9 Eu acabei de receber o convite Da festa de aniversário do Josh Eu tô bem animada Vai ser semana que vem Levando lixo na rua Enquanto o Uber não chega Porque Ah, o Uber chegou Absolutamente a melhor coisa Opa Isso aqui que é pequenininho Isso aqui eu como, gente Nem percebo Quando eu tô comendo Isso aqui é muito bom Recomendo, tá? Quem quiser comprar Recomendo muito Aqui sempre tem um monte de doce Que eu acho super interessante Desde a época de Ohio Que eu fico com vontade de comer Mas eu nunca como Chega na hora Eu não tenho vontade de comprar Mas quando eu não podia, né? Que eu tava em Ohio Tava na casa de outras pessoas Eu ficava Ai, quero comprar Pensando, pensando Mas meu carrinho já tá bem cheio Tô andando aqui Meu Deus, quantos Waffles Mas eu não tenho uma cozinha completa, né? Isso é um problemão Eu não posso comprar exatamente Tudo que eu quero no momento Comprinhas feitas Tô aqui Tá um barulhão aqui Então daqui a pouco eu falo com vocês Vou mostrar tudo que eu comprei Comprei uns docinhos Porque eu acho que tá chegando Naquela época do mês Que eu preciso de doce Então eu comprei alguns Mas eu vou mostrar tudo Quando chegar em casa Um fato interessante também É que eles nunca acham A Target no Uber Então eu tenho que vir pra CVS Então eu vim andando Aqui pela rua Porque aqui pelo menos É fácil de achar E também é mais perto da minha casa Mas eu sempre tenho que andar até aqui Inclusive até quando eu boto Target pra vir até aqui Eles me largam aqui Então eu também fui largada aqui E toda vez é a mesma coisa Eu não sei o que fazer Sempre fazem alguma coisa Que não dá certo Mas daí eu venho aqui pra esquina Pra CVS Com as minhas comprinhas do Target Tô aqui com as minhas comprinhas Vou mostrar tudo que eu comprei Lembrando que Target Pra quem não me acompanhava no passado Que era o ano que eu Eu fiz a regra no passado Que é Target são pra coisas extras Ou coisas que só tem na Target Tipo Papel higiênico Que não tem na Trader Joe's Mas comida É Trader Joe's Eu sou fã Número um da Trader Joe's Adoro Só que eu não fui essa semana E já que eu tava precisando De papel higiênico Eu acabei comprando Algumas coisas na Target Mas não baseei minha alimentação Nisso, tá? Porque agora vocês vão ver Muita comida congelada Besteira e tal Mas é que são coisinhas Diferentes Que às vezes me dá vontade de comer Enfim Não vou ficar me explicando muito Porque eu sei que é normal, né? Comida congelada Eu comprei Esses dois Macarrão Molho Alfredo Com brócolis e queijo Dessa marca Comprei duas coisas Esse aqui Macarrão com queijo E esse aqui Arroz Carne E brócolis Comprei Pop Tarts Que é um docinho que eu adoro Gente, só comprei uma vez aqui Desde que eu cheguei Então eu tô com muita vontade De comer mais E eu adoro esse aqui de S'mores Porque Jesus, é muito bom Comprei também um cookie Essa sacola aqui Só tem papel higiênico Nessa sacola aqui Tem iogurte da Chobani Eu comprei esses dois Que são aqueles iogurts Que você sabe Que a gente quebra uma partezinha A gente quebra essa partezinha Aqui dentro Eu realmente comprei muito doce Isso aqui não é normal pra mim Quem me conhece Quem me acompanha aqui Já conhece minhas compras Você sabe Que eu nunca compro coisa assim E agora a última sacola É Essa água aqui Que é uma água com gás E ela é saborizada Tem vários sabores Eu adoro E esse aqui eu nunca experimentei Que é de coco com abacaxi Então eu acho que vai ter Uma vibe bem pinacolada Bom dia Sabe aquele cochilo confuso? Hoje foi meu cochilo confuso Explica meu cabelo Explica o jeito que eu dormi Com cachecol Oi Eu acho que eu tava com tanto sono Que eu nem me liguei Que eu peguei um cachecol pra dormir Eu literalmente Tô dormindo com cachecol E eu vou assistir Family Guy Porque daqui a pouco eu vou pra Gabi Jesus Eu até perdi isso aqui Gente Olha isso Com cobertor O que que é isso? Moletom na minha cama A gente vai fazer noite de jogos E eu tô bem animada Foi definitivamente um cochilo Bem necessitado Porque eu dormi de boca aberta Acordei com a boca seca Inclusive agora eu tô aqui Com a minha água com gás Tô aqui no quarto da Duda Pegando minhas coisas Organizando Já peguei aqui no antialérgico Oi? Sou eu, posso entrar? Pode Tô vlogando Uh, falo galerias Game Night foi cancelado A gente mudou os planos Eu cheguei aqui A gente ficou assistindo The Bachelor Que é um reality show super legal Que eu não conhecia Que é basicamente um homem E 30 mulheres E ele começa a encontro com várias elas E tal E no final ele vai casar Com uma das mulheres Mas agora tá na hora de dormir Porque gente Amanhã a gente vai pra igreja Inclusive tô com o meu look aqui E faz muito tempo que eu não vou na igreja Então eu trouxe salto Gabi olhou meu salto agora Falou Amiga, tu é louca? Tá um frio muito, muito forte Mas ao mesmo tempo tem muito sol Então faz calor Só que eu não sei se amanhã vai fazer sol Se vai chover Então eu vou levar esse casacão aqui de sempre Que a gente já conhece E agora eu vou fazer minha skincare Vou dormir Trouxe aqui minha maquiagem Tô aqui com a minha bolsa Que eu vou usar amanhã Escova de dente, skincare Agora a gente abre o banho Vou lavar meu rosto com o meu sabonete Que eu amo Esse sabonete aqui Ele é pra ajudar a tirar a espinha Então eu sempre gosto de massagear meu rosto Agora eu vou passar meu tônico Esse aqui com ácido glicólico É que tá em inglês Então eu não sei exatamente como é Que é o nome em português Mas eu adoro ele E esse aqui é muito bom Pra tirar as manchinhas do rosto Inclusive Uma galera que usa isso aqui, ó Tirando até a foto, quem quiser Pra tirar manchinha escura da axila Acho até da virilha Se eu não me engano até da virilha A minha dermatologista falou que é bom Eu usar hidratante bem levinho no meu rosto Mas honestamente eu descobri Que se eu durmo sem hidratante Minha pele acorda muito melhor Não sei se é porque aqui o tempo é diferente Não sei se minha pele tá diferente Eu não sei, tá? Não tô recomendando isso pra ninguém Se tô falando que eu só vou passar esse tônico Porque quando eu só passo ele Eu também não passo hidratante depois Então eu trouxe hidratante Mas vou passar amanhã Vou fazer minha rotina amanhã com vocês Mas agora eu já tomei uma água Já tomei um remédio Já escovei meus dentes E estou indo dormir Pra vocês verem o tanto de coisa que eu trago Sempre que eu durmo aqui Tô aqui com a roupinha de ontem, pijama Acabei de acordar Vou com esse look aqui pra igreja Vou colocar aquele casaco Que ele sobretudo vai até meu pé então Mas eu tô de regata por baixo Porque tá fazendo calor A gente vai sair Quer dizer, agora tá frio Mas eu já tô acostumada aqui Já tô bem esperta aqui Vai dar uma da tarde Duas da tarde Já vai tá um calorzão Fazendo minha skincare matinal Começando com vitamina C Ah, não esqueço de lavar a mão, tá? Lavei minha mão Agora eu só vou botar um ventinho aqui Porque essa vitamina C Quando ela seca Ela fica tipo muito grudenta Então eu quero que ela não fique molhada Menos que eu vou colocar Que ela fique seca E eu vou colocar esse hidratante aqui Que ele é anti espinha Hum, foi demais E agora por último Também da mesma marca Protetor solar Esse aqui tem vitamina E E é fator 50 E esse é um dos poucos protetores solares Que eu realmente gosto de usar A maioria eu realmente só uso por obrigação E esse aqui eu gosto Tipo assim Eu quero muito comprar mais Antes de viajar de novo pro Brasil Pra deixar alguns de estoque Vou fazer meu coque hoje de sempre Começa com esse spray aqui Que é um condicionador em vinho Agora eu vou colocar óleo Também da mesma marca Agora eu vou pegar um gel Que mais uma vez É o mesmo Amo esse gel E eu descobri Recentemente Que pra mim Mais gel não significa Mais fixação Que às vezes O meu gel não dá muito certo E eu gosto de coque Também mais baixinho Oi Que linda Ah, cuidado Com a câmera ligada Você quer alguma coisa, amiga? Claro não Talvez uma barriguinha Olha quanto pop a gente tem agora Hum, delícia Vocês souberam? Vem cá Aham We also have Tomorrow If you've been around For the last couple weeks Tomorrow we have the due date For our musician audition E a gente tá aqui no banheiro. Inclusive, isso aqui é banheiro químico. Que loucura, achei muito bonito pra um banheiro químico. E eu vou fazer um xixizinho, acabo a igreja agora. Tomando de frio, a gente vai almoçar, depois a gente vai no shopping, eu acho. Tamo aqui na área de comida. Aqui tem a comida, aqui tem sushi, eu vou pegar sushi hoje. Isso é muito bom, eu quero um deserto. Eu vou acessar! Oh, soltar! Não é um sundae, não é um sundae. Não, não é um sundae. Não, 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 não. E aí, e aí, é isso. Oh, o vlog camera está chegando! E aí? Você não me viu ontem ontem. Ele estava em L.A.? Sim, eu acho que sim. Minha comida é sushi, kombucha, sempre. Gabi, todo mundo comendo. Ok, não, L.A. 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 Afriqueira que estamos nesse vídeo de zrobescindencial. E aí? O que é isso? O que é isso? Você está comendo uma dona, né? Ela está comendo Você literal ate mais do que eu O que é isso? O que é isso? Não Eu vou fazer a minha bols O que é isso? Dê-me isso Sério? Eu sou muito perfeccionista Você pode Você pode Quer tomar uma foto? Você disse que se você tiver sua câmera, por favor, tomar uma foto Não, eu disse que se você tiver sua câmera Seria uma boa foto Isso é tudo Ela tem sua câmera Ok, eu estou gravando Eu nunca tive tanta comida Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Que delícia Gente, a gente está combinando hoje Acho que a gente nem ficou longe hoje na vlog Doida não A gente passou o dia inteiro com a galera da igreja Yes! Jesus lovers Gente, eu estou com uma cara destruída Acho que eu nunca gravei nesse ângulo Bem-vindos ao quarto do Josh Você não me mandou uma foto Dê-me um grande abraço Bom dia, estou doente Está chovendo muito, muito, muito aqui Estou indo para casa e já falo com vocês Olá, parecendo uma maluquinha Tenho que tomar banho Quer dizer, eu já tomei banho Calma, eu tenho que explicar Agora são duas da tarde? É, duas e quatorze da tarde Na casa do Josh tem cachorro Eu sou alerta com a cachorro Ah Laura, mas tu tem um cachorro? Sim, mas eu também tenho remédios para alergia E eu nunca Óbvio que eu amo lá Então tipo, eu literalmente não ligo É tipo, o preço que eu tenho que pagar para ir para lá Mas ao mais tempo eu estou perto da minha amiga daqui Tipo, óbvio que eu nunca vou reclamar Dessa vez eu levei remédio para alergia Levei minhas bombinhas Que é uma coisa que tipo, eu não uso bombinha no meu dia a dia Eu só uso realmente quando eu estou perto de cachorro Então eu acabo usando muito no Brasil Mas tipo, aqui eu não tenho cachorro Então eu não uso Dessa vez eu fui extremamente preparada Eu levei duas bombinhas E levei o meu pacote inteiro, né O meu vidrinho inteiro de remédio de alergia Alguém me disse por que que eu acordei Primeiro, eu fui dormir 11 da noite Alguém me disse por que que eu acordei 2 da manhã Passando... Gente, não passava um ar Aqui eu estava mal Com dor Eu estou com dor até aqui De tanto que eu tentei respirar e não conseguia E eu usava as bombinhas e acabou meu bombinha Tipo, as duas Acabaram Tomei muito remédio contra alergia e tal Para ajudar na minha alergia Nada estava passando O que eu acho? Já que eu durmo de boca aberta Eu posso ter engolido um pelo Eu acho que foi isso que aconteceu, né Tipo assim, o diagnóstico isolado da Daniela Eu posso ter engolido um pelo Eu acho que foi isso porque nada passava E eu tomava água Eu comi Nossa, Jesus amor Gente, foi horrível Já passei por crise de asma muito pior nessa vida Então... Eu sei que não foi a pior Mas ao mesmo tempo foi muito horrível E não tinha muito o que fazer Porque era 2 da manhã Então eu esperei dar umas 3... Não, mentira Nossa, era 5 e meia, 6 horas Quando eu peguei minhas coisas Arrumei e vi que tinha uma CVS Que é a farmácia 24 horas Ah, Laura, mas é 24 horas Se eu podia ter ido antes Eu sei, mas ao mesmo tempo Eu tenho medo de ir sozinha Em lugar que eu não sou muito familiar Lisada Então eu esperei o sol dar uma nascidinha Tipo assim, ficar um pouquinho mais claro Daí eu saí E eu acabei já indo com a minha bolsa Porque não era pra ter dormido lá essa noite Eu só dormi porque eu tinha esquecido a minha bolsa No caso, porque eu queria ficar com a Gabi, tá? Tipo, foi incrível, gente Ah! Que saco! Pior que eu tô brava Foi incrível Ontem foi um dia perfeito comigo com a Gabi Tipo, a gente se aproximou muito A gente começou a conversar coisas muito íntimas E coisas muito engraçadas Tipo, a gente tava muito engraçada A gente tá cheia de rá-rá-rá A gente se abriu A gente fosse um sentimento Tipo, pra nossa amizade Foi um dia muito importante Assim, eu gosto muito de dias assim Aí eu fui dormir Simplesmente quando eu acordei Era de madrugada Tive que ir embora Acabei, que não avisei ela Cheguei aqui, era 6h30 Talvez 7h da noite Ou da manhã Aí eu cheguei, tomei banho Botei esse conjunto de moletom E fui dormir Ah, verdade Minha amiga também Ela encomendou o AirPod Max pra chegar aqui em casa Então ela pediu pra eu abrir pra ter certeza que veio tudo certinho E eu vou abrir Vou mandar pra ela Chegou ontem Banho tomado, cabelo feito Gente, parece que tá de noite De tanta chuva que tá aqui nessa cidade Meu cabelo tá aqui, secou um pouquinho já Tentando deixar de secar um pouquinho natural Porque eu quero gravar um vídeo E agora que meu cabelo já tá quase sequinho assim Já tá indo super bem Eu vou pegar o secador E vou secar meu cabelo assim só No ventinho Pra depois fazer a escova direitinho E fiz meu cabelo, gente, demorou uma hora Uma hora pra eu secar Fazer a escova, né Que é tipo mais modelar E deixar ele assim Gente, eu errei muito Eu errei muito Eu vou ter que refazer Esse aqui já tá de noite E eu tenho que entregar o vídeo daqui uma hora Vou fazer de novo Pra ficar mais bonitinho Não mais bonitinho, né Mas mais confortável Pra eu dormir Porque aqui, ó Esse aqui não pode ficar aqui Eu não tô conseguindo botar ele muito pro lado Pra eu conseguir abrir E dormir Então eu tenho que refazer ali atrás Algumas partes Jantinha Estou aqui com meu bowl de carne, brócolis e arroz Tô aqui assistindo Friends No SNL E vou ficar aqui Hoje eu tenho que começar a editar o vídeo Porque eu descobri que eu tenho muita coisa pra fazer amanhã Não fiz tudo que eu tinha pra fazer Então eu deixei algumas coisas pra amanhã Só que amanhã eu tenho De noite eu tenho um jogo de rugby Não, rugby Que é inclusive Olha que irônico, né Los Angeles contra Cleveland Cleveland, Ohio Onde eu morava Então onde eu moro agora Onde eu morava Quando eu era adolescente E eu vou ser patrocinada pela Amazon Pra estar lá Então eu tô bem animada Não sei muito bem o que esperar Na verdade, né Porque Nunca participei dessas coisas Mas enfim Eu já tô aqui com o Charles prontinha pra dormir Vou comer agora rapidinho Talvez eu comece a editar vídeo Não sei porque eu já tô com muito sono Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Tchau Tchau